O coordenador municipal de defesa civil fala a respeito das medidas adotadas da Prefeitura Municipal de Barra do Garças para o combate da Covid-19, tendo em vista que as festas de fim de ano estão chegando. Eu estou aqui com o coordenador da defesa civil, Paulo Henrique, qual o trabalho que a defesa civil vem desenvolvendo na prevenção da Covid-19, tendo em vista que está tendo as festas de fim de ano? Isso, a defesa civil, desde quando começou essa pandemia, no dia 17 de março, a defesa civil está nas ruas, orientando, informando, a imprensa, de um modo geral, sempre informando, levando conhecimento, toda a informação para o cidadão. Nesse momento aí que a gente está vivendo praticamente a segunda onda, a gente está orientando a população que não há necessidade de decreto, nesse momento há uma necessidade de uma consciência humana. Haja visto que nós já passamos praticamente seis meses, praticamente o ano em todo, trabalhando incansavelmente nas ruas. Então, deu uma diminuída e aí voltou agora a relaxar e aumentar essa curva novamente. Então, é preciso essa consciência, é preciso o apoio e a participação da sociedade para que a gente possa, junto, combater esse vírus. E o melhor remédio para combater esse vírus é usar todas as medidas sanitárias, tudo aquilo que nós vem falando ao longo do ano de 2020. Usar no máscara, usar no álcool em gel, evitar qualquer tipo de aglomeração. Estamos chegando no final do ano aí, onde as famílias se reúnem. Nesse ano, nós temos que fazer diferente. Cada um ficar na sua casa e usar os meios tecnológicos, a tecnologia, para que a gente possa socializar a ceia de Natal entre nossos familiares. E, nesse momento, é preciso fazer dessa forma, para que mais tarde a gente possa vir e voltar às nossas vidas normais. Paulo, existe alguma proibição por parte da Prefeitura com relação aos eventos que irão acontecer? Olha, nós estamos seguindo o decreto estadual. Todas as recomendações que estão no decreto estadual, o município está seguindo. Então, é aquilo que eu falei, cada um fazendo a sua parte, para que juntos possamos combater. Eu sempre falei que não há necessidade de fechar uma cidade toda. É uma necessidade da consciência humana, cada um fazendo a sua parte. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto